Baile da Nova Holanda Cafofo de trafica onde ela sempre fica Piranha ventureira que só que a maconha em pica Cafofo de trafica onde ela sempre fica Piranha ventureira que só que a maconha em pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, gemem alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro A tropa do Corolla branco é o brabo da putaria Mãe que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje que toma armado, geminha alto pro seu soldado Mãe que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje que toma armado, geminha alto pro seu soldado O chapim te machuca, o ferrute te machuca O 2L te machuca, o 10Z te machuca Luizinho te machuca Ah, desse jeito tá foda, tá usado na porta do colégio Briga no YouTube, no Instagram, no Twitter, pau quebrando Culto por causa dele, bateu de bala, ô piratada Vai botando, vai botando devagar que eu vou sentando Eu vou sentando, eu vou sentando sem parar Vá sentada bem gostosa, assim eu vou gozar Vai botando devagar que eu vou sentando sem parar Vá sentada bem gostosa, assim eu vou gozar Eu vou sentando, vai botando, vai botando, vai botando Vá sentada lá pro alto, pode avistando o rio todo Elas que é loucura, elas que é prazer O menor não é gripeira, ô bebel da nova Holanda É pitbull sem coleira Bebelzinho da NH, é pitbull sem coleira Filhote do rabugento, elas não rejeitam A tropa do Corolla branco, elas não rejeitam Os filhote do chefin, elas não rejeitam O chefin e o ferrugem, elas não rejeitam O 2L e o 2D, elas não rejeitam Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fernandinho, TV Vem de quatro, bota a mão no Bacobaco Tira a mão do Rucubaco, bota a mão no Bacobaco Tira a mão no Bacobaco, tá do Corolla branco É o brabo da puta E a tua Vem de quatro, bota a mão no Bacobaco Vem pra mim, pra não vou mandar Só tá pôo na rapada na vias Só tá pôo na rapada na vias Só tá pôo na rapada na vias Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve É troca do corola Bilhote do rabugento Troca do corola Essa é a tropa do chefe, que todas piranha Na principal nós para tudo, comentário na maré Roubando a cena da mídia, preferido da mulher Quer conhecer o trem mais caro? Te apresento a tropa da nova Trofa do Corolla branco, que toda piranha gosta O chefe ela joga chota, joga, joga, joga Vai foder lá dentro do Corolla, o ferro já joga chota Vai foder lá dentro do Corolla Jogajota, jogajota, jogajota Vai foder lá dentro do Corolla O Garlic ela joga chota, vai foder lá dentro do Corolla O MG ela joga a jota Vai curtir lá dentro do Corolla O JV ela joga a jota Vai curtir lá dentro do Corolla O HC ela joga a jota Vai curtir lá dentro do Corolla Jogaram a frequência do rap Hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Para maluca no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de bailar e de margem não Essa A na Glock, essa A no parafal Quer voto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal Pode ir com a tropa na nova Eu vou gostar de baile de imaginal Essa A na Glock, essa A no parafal Quer voto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal Fica de 4 de 4 De 4 De 4 De 4 De 4 De 4De 4 Piranha se prepara pra sequença Vai Fica de 4 piranha se prepara pra sequença O Chefin vai Marretar Toma ma retado do Tó O ferrugem vai Marrendar Tua buceta com violência O 2L vai Marrendar O 2Z vai Marrendar O Isidon vai Marrendar Tua buceta com violência MG que vai Marrendar Tua buceta com violência Vai no Ta Lenta Agora ta doendo Toma toma sua gotada Catuca da violenta Essa fogueta catuca da violenta Equipe é no B.O.N. Toma toma sua gotada Toma toma sua gotada Toma toma sua gotada Vai sair de aventura, de correr perigo, poder entorpecida dentro do carro Duvido que tua mãe te criou pra isso, tá vindo pra Nova Holanda, dá buceta pra bandido Duvido que tua mãe te criou pra isso, tá vindo pra Nova Holanda, dá buceta pra bandido Duvido que tua mãe te criou pra isso, tá vindo pra Nova Holanda, dá buceta pra bandido Equipe maré vem, pode brotar mulher, pode brotar Imbiku pela Teixeira, o lobão tá coce, tá coce, tá coce, tá coce, tá coce, tá coce em leme. Imbiku na tata juba, o pimimn tá coce em leme. Imbiku no tijolinho, nós novo tá coce em leme. Imbiku cheia de fungo, Ronaldinho tá coce em leme. Imbiku cheia de fungo, Biano tá coce em leme. Imbiku cheia de fungo, NT tá coce em leme. Tu fica de 4 piranha que os cria da nova te taca pitaca 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 piroca Tu fica de 4 piranha que os cria da nova te taca piroca Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta Equipe é Pibos, o imposto da massa É a tropa da ViPoli, recordista é o brabo da puta Tropa da Maria, tropa da Nova Holanda Uma filha desaparecida e a preocupação de uma moça A porrada é forte, ela vem ciente, doida pra sentar na onda Vai passar o fim de semana com a tropa da Nova Holanda Vai passar o fim de semana com a tropa da Nova Holanda Vai passar o fim de semana com a tropa da Nova Holanda Vai passar o fim de semana com a tropa da Nova Holanda Tá sumida uns três dias Tá sumida uns três dias Vai passar o fim de semana com a tropa da Nova Holanda Vai passar o fim de semana com a tropa da Nova Holanda Vai passar o fim de semana com a tropa da Nova Holanda A pra próxima deeply Vai passar o fim de semana com a tropa da Nova Holanda Vai encher teu cu de maconha, vai encher tua buceta de neve Vai encher teu cu de maconha, vai encher tua buceta de neve Vai encher teu cu de maconha, vai encher teu cu de maconha Refleto, além do então corte disfarçado É o que deixa a larba bunny no peito manto sagrado Esse é o lobão que as novinha respeita Comentado pelas piranha, cafajeste e faixa pinta Que vem de droga, que troca tiro, que mata inimigo e come buceto Que vem de droga, que troca tiro, que mata inimigo e come buceto Que vem de droga, que troca tiro, que mata inimigo e come buceto Putaria com a tropa da nova, oi? Tropa da nova olada Esse, esse é o fininho, cafajeste e faixa pinta Esse, esse é o mais novo, cafajeste e faixa pinta Que vem de droga, que troca tiro, que mata inimigo e come buceto Que troca tiro, que troca tiro, que mata inimigo e come buceto Esse, esse é o Ronaldinho, cafajeste e faixa pinta Esse é o piano, cafajeste e faixa preta Esse é o NT, cafajeste e faixa preta Que vem de droga, que troca tiro, que mata inimigo e come bucita Que vem de droga, que troca tiro, que mata inimigo e come bucita Toca com força, sabe? Toca com força, sabe? Toca com força, sabe? Pica lá dentro Filho da puta, vai soca lá dentro Filho da puta, vai soca lá dentro Toca com força, sabe? 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 Toca com Você de 4 você de 4 você de 4 você de 4 Rafaelas joga a bunda em, joga a bunda em, joga a bunda em, joga a bunda em, joga a bunda empinadinha Vai com a mão no chão, vai com a mão no chão, vai com a mão no chão Joga a bunda em, joga a bunda empinadinha Ela é pequena da bunda grande, que corpo de academia No movimento do agachamento ela dança no baile com as amiguinhas Vai, vai, Rafaela, joga a bunda empinadinha Vai, vai, Rafaela, joga a bunda empinadinha Tô imaginando você de quatro, você de quatro, você de quatro Vai, vai, Rafaela, joga a bunda empinadinha Nós convoca, tu brota, já é nossa piranha Já tá tudo armado, nesse fim de semana Aciona as amigas, já tu fica tranquila Black lance o whisky, tudo su na piscina Agora tá viciado, já tá toda sorridente Vai, vai voltar de novo pros menino da FM Agora tá viciado, já tá toda sorridente Vai voltar de novo pros menino da FM Esqueça tudo, bebê Vem, vem ficar contente, vem pegar o seu presente Com a tropada F, esqueça tudo, bebê Vem, vem ficar contente Vem pegar o seu presente Com a tropada F Eu de quatro, eu de quatro, eu de quatro Eu de quatro, eu de quatro meto a cama Eu piro, vai me fodendo Bota tudo dentro Eu de quatro meto a cama Meu piro, vai me fodendo Eu de quatro meto a cama Meu piro, vai me fodendo Padra nossa da hunting Drop, drop, drop Drop a da normalada Botaria com o Lobão Pra que God tu escees stress se o Lobão nem a solução Ele vai te levar pro barraco, vai te jogar no colchão, vai botar você de quadro, vai te dar sua porra não Ele vai te levar pro barraco, vai te jogar no colchão, vai botar você de quadro, vai te dar sua porra não Pra que ser tu resistência se o filhinho tem a solução? Pra que ser tu resistência se o mais novo tem a solução? Pra que ser tu resistência se o Ronaldinho tem a solução? Pra que ser tu resistência se o baiano tem a solução? Pra quem sentou esses ternas, esse UNT tem a solução Ele bate, leva, 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 leva pro barra Pode jogar no concha, pra botar você de quadra Pode tá se apurradando, tá se apurradando, tá se apurradando Estou balada na xereca de todas essas cadelas DJ Lula tá tocando piranha, escuta essa DJ Polly Foxy toca piranha, escuta essa Trompa do Corolla branco, eles que tá mandando vai piranha, escuta Eu não vi acerta a porta, para olhar a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Para vingar, para vingar, para vingar Aqui na Nova Holanda, dançando com as colegas Rebola, 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 rebola do carajo Rebola, 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 rebola Ah, desse jeito tá foda, pausado na porta do colégio, briga no YouTube, no Instagram Tudo, pau, quebrando, tudo por causa dele Para, 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 bateu, para Ô piranha Ali, catalã, banho, rebola, 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 rebola do carajo Me piranha, me piranha Tom, paulada na xereca de todas essas cadelas DJ Lula tá tocando piranha Escuta essa Dj Polly Foxy toca piranha, escuta essa Trompa do Corolla branco, eles que tá mandando vai piranhar, escuta Oh, não vi a ser tapando, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Vamos vim cá, vamos vim cá, vamos vim cá Aqui na Nova Holanda dançando com as colegas Rebola repola 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 do meu carajo Rebola no meu carajo Equipe Epipos O encontro da massa